Música Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira para acompanhar o começo dos testes da vacina contra a dengue em voluntários o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, conversou com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini entre os temas de interesse dos estados, o Pacto Federativo Tivemos uma boa conversa, nós somos defensores de um novo Pacto Federativo o Brasil precisa descentralizar, precisa fortalecer governo local, municípios e os estados da federação uma boa conversa sobre vários temas de interesse dos estados brasileiros importantes desde a questão da retomada do crescimento da economia, emprego, renda, que é o que interessa a questão da dívida também dos estados, que está sendo equacionada, encaminhada e a retomada do crescimento, é isso que o Brasil precisa, não é possível mais andar para trás é preciso retomar o emprego com confiança, investimento e reformas estruturantes que não podem ser adiadas Thank you Thank you Thank you Great